A entrada foi em busca de atendimento, servidor público, numa unidade aqui de saúde da cidade de Bauru, lixeiro. Aí lá deu entreveiro dele com segurança. Ah, ele tava certo, segurança tá errada. Não, é ao contrário. Quem tá certo num caso de desinteligência? Foi pra rodar pra nós. Tiago conta que no último dia 29 de março, enquanto trabalhava na região do Jardim Redentor, escorregou e caiu do caminhão de coleta de lixo. Na queda, feriu o braço direito e mão esquerda. Foi socorrido pela equipe responsável até uma UPA e depois encaminhado para o pronto-socorro central. Foi lá que ele teria sofrido as agressões de um segurança enquanto aguardava o atendimento social. Tem hematomas na região dos olhos e está emocionalmente abalado. Ele já foi estúpido, né? Ele não conversou assim, uma coisa normal, né? Ou ouviu, né? Eu tava em atendimento ainda. Eu falando pra ele que eu tava em atendimento ainda e ele, não, pra você sair, pra você sair. Mas já estúpido e grosso, né? Na mesma noite, o trabalhador registrou um boletim de ocorrência contra o agressor e espera um posicionamento do hospital sobre as atitudes do segurança. Tiago ainda sente dores no quadril e nas costas, além de ter dificuldades pra dormir por causa da respiração, estudo provocado pelo inchaço no rosto por conta das agressões. Ele agora aguarda por justiça. O advogado dele já entrou com um pedido para que sejam liberadas as imagens das câmeras de segurança do lado externo do pronto-socorro e seja assim esclarecido o que de fato aconteceu. Falando em imagens, nós temos as imagens do assalto agora pela manhã ao supermercado no bairro Mineirão. Daqui a pouquinho a gente vai trazer. Foi sim baleada uma mulher na ação desses terroristas. Nós temos as imagens do circuito de monitoramento do supermercado na Zona Norte de Sorocaba, alvo de um atentado essa manhã por volta de oito horas, quatro criminosos já chegaram botando quente e com o dedo nervoso na casamata, já coçaram o cuspidor de estanho, ela foi baleada. Nós temos as imagens. Já já a gente traz pra você. Não fique de fora da nossa programação. Sobre esse caso que tem o advogado do rapaz requisitado as imagens pra poder formular ainda uma acusação mais sólida. Nós precisamos disso pra provar quem tá certo e quem tá errado. Aí a gente fica se batendo, se debatendo. Ontem trouxemos ao vivo a situação da UPA do núcleo, do núcleo meridota não, ali do Bela Vista. Seja pinhocada, pais com seus filhos, ali é referência em atendimento de pediatra, né? Psiquiatra é aqui no... da Vila Ipiranga, né? Que volte e meia também. Tem casos extremados de agressão a profissionais, médicos que são acuados, são esbofeteados, enfermeiros, atendentes de balcão. No caso, a segurança é patrimonial. Os homens e mulheres que a gente vê com uniformes pretos, eles não estão ali pra proteger pessoas. Estão eles a serviço de cadeira, de escrivaninha. Eles protegem porta. Eles protegem patrimônio. Eu não conto, Rodrigo? Que absurdo. Mas nunca te contaram a verdade? Você não veio da cegonha? A diretoria do pronto-socorro, aqui no PS Central, disse que teve sim esse desentendimento e foram pras vias de fato. Agora a gente fica perguntando um pro outro, quem deu o primeiro soco, quem deu... Quando nós era moleque, quem dava o primeiro soco ganhava briga, né Marcelino? Quando era assim, se você vai entrar numa, já chega batendo. Pô, um funcionário público e o outro a serviço do público. Quem tá certo, quem tá errado, é igual o trânsito, nós vamos ficar querendo. Ah, eu tô na razão. Parar com isso, né? Pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho, muitas participações por meio do flagrou, tá na Record 997-450-940.